Música Este projeto tem dado um bom resultado para o nosso hospital. Então, tudo isso, conforme foi dito aqui anteriormente, tudo o que entra ajuda e ajuda muito. Todos os recursos que vêm para o hospital, todos os recursos que entram para o hospital ajudam muito. E este projeto tem sido uma bênção ali na existência do nosso hospital. E para que isso tudo aconteça, para que este projeto aconteça, nós temos os nossos patrocinadores, a Unimed, o ECMAS, a Marbrasa, Pacífico Refrigeração. Temos o IOSC, que é o Instituto de Oncologia Sul Capixaba. E temos também aqui MAMERI. Tem alguém que conhece aqui, né? Então, estes são os nossos parceiros para este projeto da Páscoa Solidária. Temos também um outro projeto, que é o ECI Canta a Primavera. Esta aqui foi a última edição, já tivemos 12 edições do ECI Canta a Primavera. E tem sido também um sucesso. Em todos estes eventos, nós temos a doação de fraldas descartáveis, que são destinadas para o TIM do ECI. E é um evento onde nós contamos com coros, não só das igrejas evangélicas, mas de toda a cidade. Música folclórica, música de vários estilos, também músicas gospel, né? E os corais, os grupos musicais que nos abrilhantam ali, passando por várias igrejas, vários locais. Já tivemos também no Teatro Rubem Braga, né? Então, nós variamos os locais, mas temos então esse projeto do ECI Canta a Primavera, que também muito tem colaborado para o sucesso do nosso hospital. Temos também o Natal Solidário. É um projeto também muito importante, onde nós, o resultado deste Natal Solidário, ele serve também para melhorias do hospital. Todos estes projetos funcionam através de grupos ali do hospital, dentro da nossa estrutura, e tem sido um sucesso, né? Nós temos procurado a cada dia investir, incentivar estes projetos, que captam recursos para a manutenção do hospital. E a gente vê assim, nós vimos então o resultado, e podemos dizer a vocês que estes recursos muito têm contribuído para os nossos desafios. Mas, apresentamos aqui os desafios que temos enfrentado, a forma como temos buscado, né? Para termos então os recursos necessários para a manutenção do nosso hospital. Nós contamos com o poder público, com as emendas parlamentares, além desses projetos, né? Com as emendas parlamentares, nossos senadores, deputados federais, também os nossos deputados estaduais, e alguns municípios aqui do sul do estado, que nós temos também parcerias para a manutenção, principalmente destes hospitais que ficam fora aqui de Cachoeiro. Então, nós contamos também com o poder público para a manutenção deste hospital. E temos os nossos desafios futuros. E nós temos então como meta, como desafio futuro, o fortalecimento dos serviços prestados pelo hospital. Buscar sempre formas para estar fortalecendo, para estar a cada dia, né? Procurando atender as pessoas, atender a comunidade. Também a ampliação dos serviços de oftalmologia. Nós temos ali os nossos serviços de oftalmologia, mas nós precisamos ampliar, porque não são suficientes ali os atendimentos para a demanda que temos aqui na região. Também a expansão com a criação de novos leitos de UTI e de internação. Estamos já com o projeto, a estrutura física pronta ali no ECI Itapimirim, buscando também recursos, buscando formas para implantarmos ali leitos de UTI. Então, nós temos como desafio, está expandindo então essa área de UTI, que é uma carência muitíssimo grande. A implantação do serviço de cintilografia e também serviço de imagem lá, temos aqui em Cachoeiro, mas lá no ECI Itapimirim também. Então, nós vimos aí os nossos desafios futuros. E, nesse sentido, nós contamos então com a classe empresarial de Cachoeiro de Itapimirim, para que nós possamos dar continuidade ao cumprimento da nossa missão. São grandes os desafios. E nós precisamos não caminhar, mas nós precisamos correr. Eu gosto muito de uma ideia da vida. E podemos aplicar aqui na questão da saúde. Nós não podemos parar. Nós precisamos caminhar. E para que possamos caminhar, nós precisamos então de todas essas organizações que estão aqui. E nós louvamos a Deus, pela liderança dessas organizações, que tem aberto seus olhos, a sua visão, para ajudarem os hospitais, neste momento, de desafios. Eu não gosto muito da palavra crise. Porque quando se fala em crise, para mim, parece que é algo que vai te impedir a caminhar, que vai te ofuscar. Eu gosto da palavra desafio. Temos os desafios, porque isso nos impulsiona a continuar a caminhada, a enfrentarmos aos desafios, para que possamos vencer. Então, estas são as apresentações, a abordagem que preparamos para esta manhã. Mais uma vez, agradecendo a todos os organizadores deste evento. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.